Renato é produtor rural e tem fazendas em Goiás, Tocantins e Pará. Esse daí foi o último trator que a empresa dele comprou. A entrega demorou quatro meses e olha que a previsão era de sete meses. Nós conseguimos, através de uma desistência, receber um trator com 90 dias de espera, mas não é o de prática no mercado. Nesta empresa de máquinas agrícolas, a espera por um trator de médio porte varia de seis a oito meses. Esta colheitadeira está sendo preparada para a entrega um ano depois da compra. O agronegócio vive um momento ímpar. A alta do preço da soja e do milho tem remunerado bastante o produtor. Hoje, as margens do produtor estão em torno de 28% a 30% e isso o deixa disposto a investir em máquinas. O mercado brasileiro de máquinas e equipamentos agrícolas movimentou mais de 40 bilhões de reais em 2021. 43% a mais do que no ano anterior, acima das expectativas, que era de 20%. E a tendência de crescimento continua. Para 2022, a princípio, estamos estimando um aumento de 5% nas vendas, que seria um excelente ano, porque a base de comparação é muito grande. Porém, a seca que está atualmente no sul deve alterar esses números e nós vamos reavaliar para frente para ver se esse número vamos manter ou provavelmente diminuir. A produção de máquinas agrícolas também foi afetada pela crise de insumos, que atingiu vários setores da economia por causa da pandemia. Existe fila de espera até para peças de reposição, aumentando ainda mais a demanda e os custos. Existe uma demanda grande por máquinas e implementos agrícolas e houve uma redução dessa oferta. Consequentemente, filas de espera para produtores receberem a sua máquina para a sua produção agora na safra 21-22 e possivelmente podemos ter um impacto na 22-23. Então, todo esse cenário de maior demanda com uma menor oferta tem causado essas filas. Lembrando também que na questão de serem produtos que têm sua origem na importação, o fator cambial influencia demais. Outro problema é a falta de mão de obra para operar essas máquinas de última geração. O salário de um mecânico varia de 6 a 12 mil reais por mês. E está faltando gente para trabalhar. Hoje a gente tem uma demanda grande para a contratação de mecânicos, mecânicos agrícolas, e a gente não encontra esse profissional hoje no mercado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.